Pessoal, acabei de chegar aqui na feira aqui em Palmeira do Zinho Bom dia pra todos vocês que assistem o canal do Tinga Tizio Muito grato a todos vocês Peço que vocês continuem deixando aí o joinha que ajuda o canal do Tinga Tizio E pra ficar junto e misturado, vocês se inscreve no canal do Tinga Tizio, beleza? Agora vamos aqui na pesquisa de preço aqui nas galinhas aqui Aqui é onde vende galinha, capão, peru Tá só ouro, tem bastante gente Fala campeão, bom dia campeão, tudo bom? Tudo bom meu amigão E aquele galo? Aquele galo eu tô vendendo ele por 50 contas 50 contas? Vai ser eu achar 45 na hora, eu vendo agora meu parceiro Tem desconto né? Ah sim, por nós aqui é sim Ah certo Quer dizer que as galinhas é um pouquinho mais barato, é mais caro É mais caro É uma galinha de setenta reais Setenta reais Olha a gordura dali É mesmo, tá gorda mesmo Rapaz, a galinha tá topada mesmo A galinha tá boa Tá boa demais, viu? Comprando o galinha, a galinha já... Opa, já fica o casal Já fica o casal É, perfeitamente Com certeza Mas já vai deixar pra produzir, mas tarde tem mais piote né? Isso E aquelas ali, é do campeão, é? Essa é do campeão É tu, rapaz Olha aqui os galinhas lindas do rapaz aí, ó É E essa 22 e barato É mesmo E essa, dá pra fazer de conta? Vai, tem que dar do preço De sessenta e oitenta aí, de setenta e oitenta Sério As galinhas é barato e corta aqui As galinhas é topíssimo Muito bonitas aqui as galinhas É É É cento e setenta Ei Esse aqui também é um galo, né? É um galo, é Entra Isso é o bom das galinhas É, o bom das galinhas Vem tu a peça de chuva aqui, perfeito É só o ouro É só o ouro Valeu campeão, muito obrigada aí Vamo prosseguindo aqui Ó, tá pra vocês aqui que só tem coisa boa aqui, ó Esse aqui tá até incluído aqui, ó Coitado Tem galinha do peso com o seu rapaz Tudo bom, rapaz? Tudo bom, rapaz? Bom dia E aí, essas são pessoas com o seu rapaz, tá quanto? Essas são sessenta 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 Olha Só o ouro mesmo Olha Esse é um galo ou um capão? Esse é um galo Esse é quanto esse galo? Oitenta Oitenta Oitenta, é um galo Isso aí É um galo gigante negro, rapaz E é pavão O rapaz tem pavão aqui, ó Tem pavão aqui, pavão Original Quatrocento É Ah, que bonito Quatrocento reais o casal Só que não pode abrir aqui não, né? Abre, abre Pode abrir Olha o pavão aqui, ó Ó, tá lotado Graças a Deus Bonito ele, Silvio Sim Olha o campeão, muito obrigado aí Boa, certo aí Para você vender os pavão Tem pavão também aqui na feira Tem casal de pavão aqui Tem dois casal de pavão O rapaz tá vendendo Baratinho, baratinho Vou fazer trezentos reais o casal para você Olha, já tá desconto no pavão Olha o galo cantando É que o galo canta, é não É não É não? Não, aqui não é só Certo É só, campeão Pensei que era seu, ó Olha que galo bonito aqui E esse aqui? Esse aí é o índio gigante, né? Do rapaz Bonito Esse aqui, né? Ó, meu amigo, e esse índio gigante aqui da conta, hein? Qual o preço dele, hein? Cento e vinte Cento e vinte É um bonito isso aqui, ó É um casal de gris, viu, é? É um casal mesmo, ó 250 aí o casal 250 o casal 250 o casal Agora o bicho é top mesmo, lindo mesmo Olha o primeiro aí Primeira Todo limpo Frango ainda é frango essa franga Rapaz, essa raça de criação, chega a pesar quantos quilos, hein? Até seis quilos Até seis quilos Seis sete E o tamanho, rapaz, é um metro e trinta E é? Um metro e trinta Até um metro e trinta Aí é quase do meu tamanho Belezão aí Cadê o homem das galinhas pretas? Já tô aqui, tô aqui Chegou o homem da galinha preta aí, ó Galinha preta amarela Amarela P3 Bonito aqui É Ó Coisa extra aqui, viu Ó Quem quer a capa de revista tá aqui, viu Só não tem branca Tem, mas tem a pulpa aqui com preta cabana, cara A pulpa, tem a pulpa, ele tem a pulpa É Agora o chão aqui é da galinha preta, viu Ó a galinha preta Ó a galinha preta Ó ela Vai Olha Galinha preta Ó a galinha preta Galinha preta frango Vou levar três aí, ó A cinquenta Eita Rafa, olha que bonito Três pulpa E esse aqui é bonita, ó Eita que coisa linda Eita que coisa linda Essa aqui é top, ó É Ô bicha bonita Qual o prestela, hein Esse aqui é baratinho, quarenta reais Quarenta Agora é bonita, ó É Pega ela pro trinta Bonita, rapaz É, coisa linda Precisa de pelar, né Só que vai faltar um pedaço na panela Eita que coisa linda Eita que coisa linda Eita que coisa linda Eita que coisa linda Trinta e cinco Trinta e cinco Deu quatro quilos, vô Deu quatro quilos Segunda coisa em casa, mas daqui ela vem fazendo serviço Hahahaha Adivineu Essa aí, essa aí Agora essa eu achei bonita Essa daqui, vô Não Essa aqui é bonita aqui só, vô Vai, uns trinta Não, não Quarenta reais Ah Não, não Bonita aqui só ela É filé, olha Tem a outra pareia dela, ó É mesmo a outra pareia dela aqui, ó Eita, os galinhas bonitos Dá pra vender? Não, não É cinquenta e pouco mais Quer dizer que aqui tem de trinta e cinco, quarenta e cinquenta É, tem o preço aqui Todo preço aqui, né Quem pensar, pode chegar aqui na loja Que a loja porta tá bonita, vô Exatamente, o preço é variável aqui É Pode chegar aqui, ó Na barraca da promoção Isso aí, tá sério Em São João, agora o preço tá mais Mais barato Tá só o ouro e gente derramando É, é isso aí Rapaz, e esse peru aqui triste e abandonado? Que é o dom dele? Eita, esse peru aí é nosso aí, vô Ele tá triste por quê? É porque tá com frio Tá com frio? É duas coisas que eu tava quando fica triste É Fala aí É fome E sede Essas são duas coisas? É Eu tava com fome só dá pra abrir a boca Aí tá acontecendo com o peru É Ele que chegou aqui no peru, é? Esse peru é 170 170 170? É Pesa quantos escoitos? 7kg? 7kg 7kg? É Tá certo, tá o ouro mesmo Até... Escovinho já tem, né? Tem escovinho grande, não? Escovinho não, é escovona É É Isso aí E é do baiano É do baiano Belezão, valeu Tá só o ouro Vamo aqui Tem muito Oiê, La Paris Seu rapaz, olha Vamo pra loja aí, vamo pra loja Vamo pra loja, ó A loja do homem tá topo aí 50 50 50 Olha 50 50 Olha 50 Até pato também tem, ó Eita rapaz, olha o pato, olha o pato Olha rapaz, só o ouro Aqui tem 10 Olha 40 Quer dizer, é 40 é o guiné? E o pato? O pato é a 20 O pato é a 20 O pato é a 20 Certo E a galinha aqui é... 50 A 50 A 50 cada uma? 4 Que coisa linda 4kg 50 reais aqui, ó Olha Bonita, viu? Olha Que coisa linda Top Tanto mesmo aqui as galinhas De primeira qualidade A loja do Adão Vieira Olha o que tu só vendo aqui? Tô vendo aqui Calaficha e Engacinho É mesmo? Calaficha e Engacinho Então tá só ouro Valeu, muito obrigado, boa sorte aí Valeu, vamo prosseguindo aqui Tem mais aqui também, ó Essa é a caminhão aqui? João, olha o homem tá valendo Vai lá João, tudo bom João? Tá valendo Olha João, esse capão tá de conta É 60 reais Isso aí 60 reais aqui os capões de forma Aqui é bonito aqui, ó Mais 10 Ô coisa bonita Ô João, até deu homem Ô João, e as franguinhas? 40 40 Tá certo João Muito obrigado, boa venda pra você, viu? Isso aí João? É isso aí, tudo bom, né rapaz? Nós queremos mandar um aluno pro senhor José de Baixo Manda aí Essa família toda aqui Eu e o meu neto aqui Toda boa, viu? Sério? Obrigado, viu? Tudo de bom Valeu Boa Boa compra de galinha aí É isso aí Eu não tô comprando não Ah não? Tô aqui olhando, sabe? Tá sério É isso aí Beleza, valeu É isso aí Aquele abraço É outro, tudo de bom Tá sério, valeu meu amigo Tô vendo? Passando na televisão lá na internet Passando na televisão, no celular, em qualquer lugar que você Tacar o dedo, vai aparecer tinga de zil É isso aí, viu? Beleza? É Eu tava aqui, conversei aí pra chutar Eita o voo Falou meu amigo, muito obrigado aí Tudo de bom, viu? Falou, muito obrigado pela atenção aí, viu? Obrigado Tamo junto e misturado Isso, muito bem Isso aí, vamos prosseguindo aqui Até ovos também tem pra vender aqui, ó Agora pensa aqui, ó Coisa boa Aê também, né? É o Júnior Ó o Júnior aqui vendendo galinha aqui, ovos também Vendendo ovos, abóbora O Júnior aqui é topado mesmo, viu? Vendendo queijo de palha aí no preço Queijo também, né? Trinta reais de palha Olha Tá só ouro Ó o Júnior usava aqui o preço Isso aqui é doze reais a doze, viu? Doze reais? Doze reais Capoeira novinho Novinho E as do ontem da grande E as galinhas, Júnior? Doze reais E as galinhas, Júnior? Doze reais E as galinhas, tá de quanto? Galinha, tiga, aqui é de sessenta, viu? Sessenta 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 E a paz, qual é essa aqui, ó? É bonita, Júnior? Toda a galinha aqui, ó Coisa extra, viu? Sessenta reais E esse galo topo aqui? Esse aqui é sessenta também o frango Sessenta também Sessenta reais Cento e vinte é o casal, né? É o casal Casal E esse aqui, Júnior? Esse aqui tem de trinta e cinco E esse aqui é cinquenta Esse é um capão ou é um galo? Esse é um frango É um frango, né? Ué, cinquenta reais Cinquenta reais Cinquenta reais Nossa, é Bonito mesmo Gapado Você não gostaria de parar pra vocês Eita Opa Olha que coisa topa aqui, rapaz Do Júnior É do Júnior É, oi? Oi, pão Tem um queijo de qualha também no preço aqui Tem um queijo de qualha também no preço aqui Também tem queijo, é? Cadê o queijo? Cadê o queijo? Olha aqui, ó Ó, o Júnior vem no queijo também Vinte e seto quilos aí, ó É isso aí, ó Vem de queijo também Vem Vem de queijo Chegando e cobrando Peguei pra fazer ovo aqui, hein? Sessenta reais aqui a caminha, ó E o galo também sessenta, hein? Rapaz, topa Aqui na feira em Paulo Meradozinho aqui acontece as quarta e dia de sábado, hein? Aqui a feira aqui é topada, hein? Cadê o Graviola hoje aqui? Apareceu? Estamos aí, estamos aí, ó Cadê o Graviola? Ó ele, ó ele apareceu Ó o Graviola, e os Guiné aqui dá quanto? Os Guiné aí dá quarenta reais cada um Quarenta? Quarenta reais, é Certo Aí dá pra saber qual macho e a fêmea, né? Sabe? Aqui é fêmea, aqui é macho Aqui é fêmea, aqui é macho Aqui é fêmea, aqui é macho Ah, é o casal, né? É o casalzinho aí Ah, tá entendendo, tá certo Agora é quarenta reais cada um, entendeu? Cada um, ah, tá certo Oitenta 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 os dois, é Certo Mas não tem desconto, não? Tem um descontinho, né? Só vai setenta e cinco, o casal Certo, setenta e cinco Certo, setenta e cinco Tá certo, com certeza É verdade E as franguinhas, Gaviola? As franguinhas é cinquenta Cinquenta, né? As galinhas é sessenta Os pintinhos lá de quinze Só mais barato é os pintinhos? É os pintinhos É os pintinhos É verdade Mas se o pintinho for grande, é caro? Tem mais caro um pouco, né? É? É Tá sério É sério, pô, né? É, Gaviola Quer mandar um alôzinho hoje? Vou mandar um alôzinho agora É Vou mandar um alôzinho pra minha mãe Vou mandar um alôzinho pra minha mãe Vou mandar um alôzinho pra meus filhos O André, o Alan O Renan Os dois netos meus É, o Davi O Arthur Pra minha nora Lúcia E todos os meus amigos Na Lagoa do Cirico Ali da Lagoa da Areia do Mariano Ali também da Mandacaru O Nego O Mileno O... Várias pessoas de legais que tem por ali Isso, isso, isso O Lagoa do Rancho O Zezito O... O Toninho Marinheiro Aquele, o... Não esqueci do meu papai Todos os meus amigos lá Chico Tomé do Lagoa Funda Certo O Givan Isso O Francisco, meu amigo também O Zé Rocha Tá vendo? Que é tua esposa? Que é tua esposa? Rapaz, minha esposa viajou e nunca mais apareceu Esqueceu 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 Viajada e nunca mais apareceu Aqui tem dois dois caras Ah, ainda bem que você não mandou É, eu tô esperando Se ela voltar bem Se ela não voltar É um pavor que me faz Rapaz, tu desceu o suco de banho Ele deu o suco de gavio ali e ela sumiu É, valeu Valeu, valeu Valeu, muito obrigado aí Boa vida Eita, grava Já vai passando também pro Torrinho Pro Torrinho também Tá certo Beleza, valeu Tá legal, valeu Tchau Tamo junto e misturado Eita, grava Esse é topado mesmo Tá bom O tiozinho tá com um monte de frango aqui É isso aí, rapaz É isso aí, rapaz Rapaz, o movimento aqui tá bom Aqui na feira Tem baixa De sábado é feira rica, viu É Feira rica, dia de sábado De sábado aqui é bom Na semana é o cemitério Agora dia de sábado, palmeira dos rindos e feira é bom É boa Qualidade Não é mesmo Não, aqui é top É, aqui é boa mesmo O povo gosta de comer o que é bom aqui É Depende de pagar setenta quanto na galinha aqui Pô, eu já vendi muito ratinho aqui Então De sessenta De sessenta Graças a Deus, né Quem tem gosta de comer bem, velho É Agora dia de quarta já é mais um pouquinho mais Só não com bem o liso e o mesquinho, né É Não, dia de quarta aqui é zero É mesmo, né É Agora dia de sábado aqui é topado A feira aqui é De quarta aqui Na verdade, de quarta a feira Passou de tudo De sábado, da feira tudo se aquece É mesmo, é É É É Tá igual aqui a mesma coisa É mesmo, é Esse liga-se já é melhor Você vê, né É É É É É É É verdade, é É coisa boa Falou, junho Belezão aí Isso aí Ô, João Só tem coisa boa aqui na feira aqui, ó Topado, viu É Que Aqui você encontra peru, pavão, guiné, até pato também tem, viu Agora pence Aqui é só ouro Aqui é enchente derramando Agora nesse momento aqui pessoal Eu vou finalizando Para vocês um ótimo dia Forte abraço Continue tacando o dedo no like aí Para fortalecer mais o canal E para ficar junto Se inscreve no canal do Tinga Tizinho Beleza E ativa o sininho aí Para receber tantas notificações Fui, até o próximo vídeo